Olá, como vai você? Hoje é sexta-feira, 31 de março. Começa agora mais uma edição do MPTV. Confira os destaques. Ministérios públicos estadual e federal se unem e solicitam à Procuradoria-Geral da República que ajuize mandado de injunção em prol do Pantanal. Nesta edição, encerramos a série especial sobre o Parque Estadual Serra de Ricardo Franco. Dessa vez, você vai ver quais as ações que o Ministério Público tem adotado para tentar preservar esse verdadeiro paraíso da natureza. E hoje no estúdio, nossos convidados são o Procurador-Geral de Justiça de Mato Grosso e o Conselheiro Nacional e Presidente da Comissão de Planejamento Estratégico do Conselho Nacional do Ministério Público. A discussão é sobre a necessidade das instituições públicas crescerem de forma planejada e organizada. Não saia daí, o MPTV começa agora! Música... Durante encontro promovido pela Rede Latino-Americana de Ministério Público Ambiental, Federal e Ministérios Públicos dos Estados de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, o Grupo de Trabalho Interministerial do Chaco Pantanal elaborou representação para solicitar ao Procurador-Geral da República que a juíze mandado de injunção em prol do Pantanal. A medida tem o objetivo de fixar prazo para que o Congresso Nacional elabore lei específica para o Pantanal Mato Grossense, conforme determina a Constituição Federal. O Conselho Nacional do Ministério Público realizou no auditório das Promotorias de Justiça de Cuiabá o workshop Indicadores Estratégicos Nacionais, segunda etapa. O evento, que teve dois dias de duração, contou com a participação de membros e servidores do Ministério Público Brasileiro. O encontro tem como objetivo a revisão dos indicadores do Planejamento Estratégico Nacional, que permitirão quantificar e qualificar o desempenho do Ministério Público Brasileiro em relação a seus objetivos estratégicos. Na primeira etapa do projeto, iniciado em outubro de 2016, foi realizado um alinhamento metodológico e validação dos objetivos e dos produtos desenvolvidos. Nesta segunda etapa, que inicia-se em Cuiabá, o desafio será a seleção dos indicadores elegíveis do método de coleta e de seu monitoramento. Nas duas edições anteriores, nossa equipe mostrou as belezas do Parque Estadual Serra de Ricardo Franco, em Vila Bela da Santíssima Trindade. Nesta edição, você vai conhecer um pouquinho do que o Ministério Público tem feito para tentar preservar essa verdadeira obra-prima da natureza. Um recanto de cachoeiras, serras e extensa variedade da vegetação. Magia tão presente que chega a seduzir quem se aventura por esses caminhos. É lá, entre paredões, que as quedas dão o espetáculo, exibem força e beleza. E não é fácil escolher a mais bonita diante de tantos cenários. Um lugar que vai além dos cartões postais. E na missão de conhecermos o Parque Estadual Serra Ricardo Franco, chegamos ao marco instalado em 1977, que divide os dois países, Brasil e Bolívia. Aqui nós estamos a 752 metros acima do nível do mar. É possível observarmos uma vegetação totalmente preservada no país vizinho. Localizado no extremo nordeste da Bolívia, junto à fronteira com o Brasil, o Noel Kempfi Mercado é uma selva quase intocada, que cobre uma área de aproximadamente 15 mil quilômetros quadrados. Foi declarado patrimônio mundial no ano 2000. É exemplo em preservação. Cuidado não visto nesse refúgio da fauna e flora brasileira. Uma vez que é retirada a vegetação natural, uma vez que é retirada as árvores, a água da chuva começa a provocar um processo de levar toda essa terra que tem no parque, através das vossorocas, da enxurrada, até os rios e começa a provocar o assoreamento dos rios. Então é um processo que, se não for freado, não for parado, ele vai, ao longo dos anos, provocando uma degradação, não só no parque, mas também nos rios, mudando toda a função ecológica desse ecossistema. Para chegarmos até o topo da serra, passamos por várias propriedades rurais. São elas as responsáveis pela mudança da paisagem ao longo do trajeto. Nessa área, a máquina utilizada na derrubada das árvores está logo ali. A abertura de pastagens obrigou espécies raras a procurarem abrigo em outros lugares. Estradas são criadas, pontes construídas e a vegetação desaparecendo. Pensei que os desafios tinham acabado, me enganei. Mas a beleza nos motiva a irmos adiante, desbravando o desconhecido. Ao lado deste quilombola, vivemos experiências únicas. Aqui é o filtro da água. Todo esse cerrado é o filtro da água. Se nós acabarmos com esse cerrado aqui, o rio vai morrer lá embaixo, igual a nossa veia. Acabou aqui, lá embaixo também já foi. Então a gente pede assim, para quem está formado, doutores que estudam biodiversidade, que ajudem a recuperar esse patamar que é o parque. Assim como o John Kennedy, aqui vai ser 1 milhão e 600 mil na Bolívia, e não é 158 mil hectares. E se nós acabarmos com o cerrado aqui, nós vamos perder o valor, o dobro até do seduíso, do nascente ser humano. O trabalho do Ministério Público na defesa do Parque Estadual Serra de Ricardo Franco tem buscado reverter o dano causado à unidade de conservação. Mais de 270 milhões de reais já foram aplicados em multas contra infratores responsáveis por cerca de 20 mil hectares desmatados. O parque foi criado em 1997. Cabia ao Estado, por obrigação legal, realizar o plano de manejo logo depois, fazer o diagnóstico fundiário e fazer a desapropriação dessas áreas. E a fiscalização extensiva para evitar esses matamentos. Então todos esses matamentos gerados, todos esses problemas ambientais e sociais que hoje estamos enfrentando, decorrem diretamente da omissão do Estado por anos e anos. Para o órgão ministerial, a regularização do parque visa ainda beneficiar o município com desenvolvimento econômico e social. Pelo menos 10 propriedades rurais dispõem de potencial para exploração turística. Atualmente, o desmatamento ilegal e a atividade econômica praticada no parque tem reduzido a biodiversidade e causado perdas de nascentes. Nós temos dificuldade, dificuldade de infraestrutura. O parque é enorme, são 158 mil hectares. O desmatamento, ele tem, corresponde tanto à responsabilidade cível, administrativa e criminal. Mas para apurar toda essa responsabilidade, demora muito tempo, precisamos de uma infraestrutura. A própria polícia judiciária tem uma dificuldade de atender as nossas demandas. Hoje, existem alguns inquéritos policiais para apurar esses crimes ambientais ocorridos dentro do parque. Temos essas 50 ações civis públicas em andamento. A tendência é que o Ministério Público ajuize mais ações. O desmatamento não foi levantado integralmente. Mas nós continuaremos firme nesse propósito de proteção à humanidade de conservação tão importante que é o Parque Ricardo Franco. Até o momento, de um total de 120 propriedades identificadas no parque, apenas 70 foram vistoriadas, sendo que 50 delas tiveram autos de infração lavrados. Os dados são da Secretaria de Estado de Meio Ambiente, realizada através de imagens de satélite e verificação nas áreas. Esse diagnóstico embasou a atuação do Ministério Público. O Ministério Público pleiteou a suspensão das atividades lesivas ao meio ambiente. São atividades econômicas irregulares que estão sendo realizadas sem licença ou autorização do órgão ambiental e estão em desacordo com as normas de proteção ao meio ambiente. Vale destacar que a própria Constituição Federal prevê que a ordem econômica deve observar os princípios da função social da propriedade e da defesa do meio ambiente. E a propriedade privada só cumpre a sua função social quando explora regularmente os recursos ambientais e protege o meio ambiente. A suspensão dessas atividades lesivas é indispensável pois os danos ambientais são de difícil ou impossível recuperação. A preservação do meio ambiente a tutela do meio ambiente é norteada pelo princípio da prevenção e da precaução. A natureza é finita e o uso equivocado da biosfera ameaça a própria existência humana. E na missão de trilheiros desbravadores desse território repleto de vida nos despedimos desta série com o desejo de apreciar a beleza e não levar nada para casa a não ser as fotos nas nossas câmeras e as lembranças no nosso coração. E a luta continua salve o Parque Estadual Serra de Ricardo Franco. Desc 그림 islam da minha filha de transversão ất son人 e as lembranças de sor giggles entretic internal na qual é som não está na perspectiva a granja culturada em 烈 ats E para falar um pouco mais sobre a necessidade do Ministério Público Brasileiro Se reestruturar para atender de forma mais efetiva as necessidades da população Nós recebemos hoje em nosso estúdio o Conselheiro Nacional e Presidente da Comissão de Planejamento Estratégico Dr. Orlando Rochadel Para participar desse bate-papo nós temos o prazer de ter aqui também O Procurador-Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso, Dr. Mauro Curvo Que há anos participa da Comissão de Planejamento do Ministério Público de Mato Grosso É um prazer recebê-los em nosso estúdio Prazer é nosso, agradeço o convite de estar aqui E agradeço também a presença do nosso convidado ilustre aqui, Dr. Orlando Rochadel Nosso Conselheiro Nacional do Ministério Público Dr. Orlando, o que significa Planejamento Estratégico para o Ministério Público Brasileiro? Antes de responder a sua pergunta eu tenho que fazer uma saudação especialíssima Ao nosso Procurador-Geral, Dr. Mauro Agradecer a maneira como nossa equipe está sendo recebida aqui Dizer que Vossa Excelência, integrante do Conselho Nacional de Procuradores-Geral Já assumiu uma posição de liderança Uma posição de destaque nacional E eu vim aqui lhe homenagear Quero homenagear o nosso eterno Procurador-Geral, Dr. Paulo Prado Um homem que fez história também no Ministério Público Brasileiro Pela capacidade de liderança E dizer que Mato Grosso tem o melhor conselheiro da história Do Conselho Nacional do Ministério Público Que é o Dr. Marcelo Ferra Um homem capacitado, um homem preparado O meu paradigma de conselheiro Vim aqui dizer isso para vocês e homenagear essa terra Que é uma terra que produz tantos frutos Não só para o Mato Grosso, mas para o Brasil A importância do planejamento para o Ministério Público Brasileiro Ela é vital Porque é uma instituição que não se planeja Uma instituição que não faz a sua programação Ela não chega a lugar nenhum Então nós planejamos em várias áreas Na área de educação, de meio ambiente, de saúde Na área de tecnologia da informação Na área administrativa E nós temos um planejamento de médio, longo e curto prazo Nós queremos pensar o Ministério Público do dia de hoje Ministério Público daqui uma semana Ministério Público daqui um ano Isso envolve recursos, isso envolve pessoal E isso envolve principalmente visitar aqueles ramos do Ministério Público Aqueles estados em que tem um projeto bem desenvolvido como Mato Grosso Nós não estamos aqui por acaso Nós estamos aqui porque vocês são muito bons Vocês são muito preparados Nós devemos aprender com vocês Doutor Mauro, o planejamento estratégico no Ministério Público de Mato Grosso Vem sendo elaborado desde o ano de 2005 Quais os avanços de lá para cá? Olha, eu sempre digo que não há vento a favor Para aquele que não sabe onde está E tampouco onde ele quer chegar Dentro desse raciocínio é fundamental Que a gente tenha no planejamento estratégico Bons indicadores Porque são os indicadores que vão nos mostrar Onde estamos E se aquilo que a gente está fazendo Vai nos levar até onde a gente quer chegar Até a nossa visão de futuro E dentro desse contexto Desde 2005 Trabalhando essa questão do planejamento estratégico Nós já fizemos grandes avanços Hoje nós temos indicadores Nas mais variadas áreas de atuação finalística Da nossa instituição Como por exemplo Indicadores na área criminal Indicadores na área do meio ambiente Indicadores na área da infância e juventude Indicadores que são gerados Diretamente pelo nosso sistema Porque a gente trabalha hoje Com sistema de informação totalmente Na internet E vai havendo a geração Imediata desses indicadores Com o trabalho dos colegas no dia a dia Agora doutor Orlando Cada Ministério Público Cada Estado Tem uma realidade diferente Seja de estrutura Seja de orçamento Como o Conselho Nacional Vai fazer para poder equalizar isso? Sua pergunta é muito inteligente E reforça a importância Do Conselho Nacional do Ministério Público Nós temos um país de dimensões continentais Então era preciso que existisse um órgão Que uniformizasse Todo o planejamento brasileiro No ano passado nós aprovamos A resolução 47 De 21 de junho de 2016 Que é o nosso registro de nascimento Nós agora temos o norte O Mato Grosso O Rio Grande do Sul O Paraná Do Mato Grosso O Rio Grande do Sul Do Paraná O Amapá Todos os Estados da Federação Vão falar a mesma linguagem Nessa área de planejamento Este evento aqui É mais uma tentativa De uniformizar a linguagem Pegar as boas experiências do Mato Grosso As boas experiências do Brasil Estou tentando uniformizar Quem trabalha com planejamento Chega em algum lugar Nós realmente Nós sabemos que na própria vida pessoal Se você não planeja Você não atinge seus objetivos Você imagina um Ministério Público Que combate a corrupção Que atua na área do meio ambiente Que atua na área da saúde Se não tiver um planejamento Como é que vai funcionar Então Essas realidades São diferenciadas Nós criamos agora O ranking Do radar estratégico Nós queremos saber Quem tem planejamento E quem não tem Acreditem Meu caro Procurador-Geral Nós ainda temos Estados Que não trabalham Com planejamento estratégico Então essa é uma função Objetivo Do Conselho Nacional Da Comissão de Planejamento Estratégico Presidida por mim Que é implantar o planejamento No Brasil todo Alguns como Mato Grosso Já estão mais avançados E outros Estados Estão um pouquinho mais atrás Aí vem o CNMP Une todo mundo Vamos sentar aqui Vamos uniformizar E vamos equalizar Essas questões Os resultados são fantásticos Como disse Mauro bem colocou No Brasil todo Em todas as áreas Nós já começamos A ver os resultados E eu citaria especificamente A área de TI Tecnologia da Informação Em que vários Estados Estão compartilhando sistemas Você faz um planejamento Para o Estado Ele precisa desenvolver um software Ele não precisa comprar Ele vem aqui no Mato Grosso Ele vai em Alagoas e pega Vai em Sergipe Economia Economia Efetividade Eficiência Então quem planeja Caminha adequadamente Sabe onde chegar Como você bem colocou A questão dos barcos Perfeito Doutor Rochadel Eu lhe indago uma coisa Qual é a visão Já tendo sido Procurador-geral de Justiça Do Estado de Sergipe E hoje Conselheiro Nacional Qual é a visão Que Vossa Excelência tem Essas experiências Elas se complementam Como é Essa situação De já ter sido Ordenador de despesas No Estado E hoje ser responsável Pelo planejamento estratégico Do Brasil inteiro Sabendo as dificuldades Que tem cada um Em seu Estado Meu amigo querido Além das afinidades espirituais Que nós temos De amor De solidariedade De fraternidade Nós temos mais duas Você foi secretário-geral Eu fui secretário-geral Você é procurador-geral Eu fui procurador-geral E no Conselho Toda aquela carga De conhecimento Da secretaria-geral Da procuradoria-geral Ela nos dá A experiência Para sabermos Realmente o que é importante O que é relevante Você imagine Alguém que nunca Administrou decidindo Os futuros De um ramo Do Ministério Público De um Estado Alguém que numa liminar Por exemplo Impessa um encaminhamento Impessa a tomada Desta ou daquela medida Que prejudica Toda uma instituição Então a importância De você ter a experiência De você ter sentido As agruras do cargo As dificuldades do cargo O que realmente é relevante O que não é Torna você muito mais preparado Para esse desafio Eu tenho muita honra De ser membro Do Conselho Nacional Do Ministério Público Representando os Estados E posso dizer Que essa experiência Ela é insubstituível E você um dia Se Deus quiser Vai poder corroborar O que eu estou dizendo Porque a sua carreira É uma carreira maravilhosa E a gente conhece aqui Pelo que Paulo Você foi secretário De Paulo e de Marcelo? É verdade A sua escola foi uma escola Aprendi muito Maravilhosa Aprendi com dois professores Sensacionais Pois é Então não tem como dar errado E essa experiência Esse aprendizado Que a gente tem no dia a dia Faz toda a diferença Porque você deixa de ser só teórico E passa a ser um indivíduo mais prático O senhor colocou um ponto importante Durante a sua palestra Sobre as relações interpessoais Sobre como lidar com o ser humano Dentro das instituições Fala um pouco sobre isso pra gente Com o maior prazer Este é o tema que me motiva Eu acredito muito Que o Ministério Público Será melhor Se os nossos membros E servidores Foram pessoas Que tiverem o maior contato Com temas relacionados Evolução humana Ética Espiritualidade Fraternidade De que vale você ser um grande promotor Se você não é um grande ser humano Então as questões de evolução humana As questões do relacionamento Essas pessoas são muito importantes E o Conselho Nacional aprovou Até relatoria de quem? Doutor Marcelo Ferro Aprovou esta semana Nesse período agora A recomendação de política nacional De gestão de pessoas Então nós queremos implantar no Brasil O Brasil todo Programas relacionados A qualidade de vida Cuidado com a saúde mental Com a saúde física Dizer bom dia Boa tarde Eu te amo Me perdoe Com licença Como é que você está? Está precisando de alguma coisa? Não custa nada Para uma instituição Investir nessas coisas Eu estou aqui encantado Eu dizia para o meu querido E eterno amigo Paulo Com esse espaço maravilhoso Que vocês têm aqui Nas promotorias E a gente tem sugerido Para o Brasil todo Crie espaços de convivência Espaços de reflexão Lá em Sergipe Nós temos um espaço De evolução humana Ética, espiritualidade Fraternidade Que não é tão bonito Como o de vocês Nem é aberto Quando eu vi aqui Eu fiquei com aquela inveja boa De tentar levar para Sergipe De tentar levar para o CNMP Porque imagina Você no meio das árvores Sentado ali Refletindo um pouquinho Analisando essas questões Penso que nós devamos investir Antes de investir em projetos Na área de educação Saúde e meio ambiente Investir nas pessoas Que vão desenvolver esses projetos Investir nas pessoas Que tem Saber que propósito Essa pessoa tem Quais seus objetivos de vida Que sentido eu quero dar A minha vida Que valores éticos Eu trago dentro de mim Que crenças eu trago E isso não tem nada a ver Com religião Tem a ver com espiritualidade Quem é espiritualizado Quem ama Quem dá amor Quem perdoa Desenvolve melhor Se desenvolve melhor Como promotor Se desenvolve melhor Como ser humano É o que falta É o que falta Doutor Mauro Quer colocar mais alguma pergunta? Olha, nessa situação Que foi colocada agora Do ser humano Eu sempre digo Que a instituição Ela vai refletir Os seres humanos Que a formam Então A gente Pode E consegue Muita coisa Na vida Mas muita coisa mesmo Com binômio Respeito e cordialidade Respeito e cordialidade Eles são As chaves Que abrem Praticamente Todas as portas A gente Se relacionando Com respeito e cordialidade A gente consegue Estimular as pessoas A fazerem o seu melhor E a gente precisa Dar o exemplo Porque não basta falar Falar é fácil Dizia minha avó Que para falar Basta ter fôlego Então O que a gente precisa Realmente É dar o exemplo No dia a dia Sabe Dispensando a todos O mesmo tratamento Cordial e respeitoso E procurando Sempre ajudar Porque aí Ajudando o ser humano A gente está ajudando A construir Um mundo melhor Para a gente viver Essa é a nossa filosofia É aquilo que a gente Quer levar para a instituição É aquilo que a gente Quer levar Para o nosso estado Para a nossa cidade Para o nosso mundo É isso mesmo Doutor Mauro Doutor Orlando Nós agradecemos A presença de vocês Aqui no estúdio E torcemos Para que o planejamento Tenha sucesso Para que toda a sociedade Possa colher Os frutos disso aí Muito obrigado Por participar do MPTV Então olha Eu que agradeço O convite de participar E agradeço A presença aqui Do nosso conselheiro Orlando Rochabel Eu também quero agradecer O convite Dizer que é uma honra Estar aqui nessa terra maravilhosa Nessa terra abençoada E agradecer a oportunidade De estar aqui no dia de hoje Muito obrigado O MPTV termina por aqui Tenham todos Uma ótima semana Tchau 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 Tchau